Música 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 Oi gente, começando mais um vídeo aqui, diretamente da... Música Música E hoje a gente vai brincar de verdade ou desafio E... É verdade, é isso Cada um tem direito a uma verdade só Isso, cada um tem direito a uma verdade só A gente gosta de... Fogo no parquinho Só lembrando que mentira tem perna curta, já sabe né Música Agora eu vou começar Vou começar em um, dois Por isso que eu queria que você fosse embora Vai, tá bom Teteu pergunta para ele Música 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 Batalha, batalha Vem Desafio Música Só vai com calma tá É Já tá tudo maquinado aqui na minha mente Não vou falar besteira não Não vou falar besteira não Eu já mando Você é negociado já Eu duvido você dá um beijo na cabeça do anão Lavei, mano, vai gritar Que a cabeça do anão Tá cheirando? Tá cheirando? Gente, eu não sinto o cheiro, por causa do nariz Eu tenho nariz fininho, eu não sinto o cheiro Não entrasse Não entrasse Não entrasse Mas eu vou fazer esse nariz grande mesmo Vai, aí Ai gente, eu não sei fazer perguntar Vai Piorou Aproveita, essa é a hora É Exato que você sai da brincadeira Não, ela nem falou se ela quer verdade Ela falou desafio, mas eu não sei pensar nem na pergunta Por isso que a galera queria tirar você da brincadeira Eu sei que em algum lugar do seu pensamento tem alguma coisa podre Pergunte Não tem uma podridãozinha Uma podridãozinha Eu só tenho Vai Eu não espero que o pai ele é fora Uma papoeta, tipo, dá pra saber que ela não sabe o que falar Mano, eu não sei É porque o que ela quer falar é muito pesado É A energia É muito foda Cuidado Que beijo na cabeça Não Não Oito Sete Seis Três Ela beija alguém Um pé preto Um pé da leitinha Beijo Se não quiser ver Olha o pé da leitinha Nossa Se não quiser fazer, deve uma dose Beija por assim, mas... Ah não, mano, não Que nojo Que nojo Calma aí Calma aí, calma aí Eu tenho uma objeção a fazer Eu tinha que beijar embaixo na casa Então, ela falou o pé, ela não falou o local do pé Tá ligado? Rainha, rainha, rainha Toma Porra, por que você tá feliz? Você pergunta pro TT Verdade ou desafio? Faz a pose Desafio, mano Uma hora pra você Ele tá nervoso Uma hora pra você perguntar Uma hora pra você perguntar Só me pressiona Desafio, eu vou dar um beijo na Júlia Beijo, não é ser É beijão É beijão Beijo A filha tá muito feliz Tô te ajudando ainda Só assim pra eu pegar alguém nessa casa Tô te ajudando ainda, parceiro Bora, bora, bora Mas você pode beber uma dose Se você não quiser, eu vou aceitar Eu te aceito do jeito que você é Você pode beber a dose Você pode beber a dose Você pode beber a dose Você pode beber um chá Você pode beber um chá Não, não, não Você pode queira morrer Pode queira morrer Vai, vai logo, eu quero ver 10 Vamos, gente, vamos 9 8 8 Ele tá me jogando de meia na canela O jogador tá entrando em campo Ele tá levantando meia Ele tá se preparando Ele tá se preparando Não é fácil assim, entendeu? Que bosta, hein? Só chegar Que bosta Por quê? Que bosta Vocês falando que eu tô jogando bola Que eu vou jogar bola Eu achei que é bosta Boa, levante Oxe, que medo é esse? Nossa, calma Tô nervosa É um canal Friend Family É um canal Friend Family Gente, ainda bem que eu tomei banho agora pouco Porque o negócio Ah, mas vai tá com cheiro de... Com gosto de enriquecção Vai tá Vai tá Vai tá com Mas eu não vou tirar o... Macacão também Que a gente é demais Já aqui, ó Não vou não, carai Tá foda aqui o cheiro Bota o sovaco pra jogo, caramba Bota o sovaco pra jogo, caramba Mó cheirão de requeijão Ai, vem Não, vai, tá cheirosinho, vai Acabei de tomar banho Mentira Taquei, eu vou aceitar esse desafio Ah, eu achei que eu tava Mas não, meu amor Que tanto faz, pô Por isso que ainda quer que cê sai De novo De novo não Nossa, mas essa garrafa é no meio, né, gente? Aí, ó Pergando o consolinho O final é o desafio Você é filantra O final é o desafio Eu queria te contar a raiva que cê tá dando em um consolinho, ó, né? Não faz isso Ai, desafio, mané Desafio? Fala muito não, já vai, ó Papu Dá um cilinho na ruiva Só um cilinho só pra começar a ler Tô com vocês, sai da casa Minha chance de beijar a ruiva gostoso foi só feliz Pra você não ficar feliz, entendeu? Pra você não ficar feliz Quem tá comigo na mão tirando o Simon fora da mansão comenta aqui Era beijão? Só pra lembrar que ela tem dois mil anos de seguidor, tá? Ruiva, pergunta pra ele É eu? É Verdade do desafio Já filma Vai embora Já filma 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 Ai, quero Deixa eu ver É mula É mula É mula Já filma Pode falar direito comigo, cara aí Eu tô falando no vídeo Não 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 Quero ver sangue Sangue da menstruação Mentira, tô zoando Vai, dá um beijo no pé da Leticia mais embaixo Era melhor você ter aceitado e de ir embora de Apenas. Eu tinha ouvido a parte mais normal aqui de Pernas. Nossa, calma, não mexe. Parece uma barata. Pergunta pra Julia. Quem? Pergunta pra mim? Pergunta pra Julia. Quero desafio. Quero desafio. Tô nervosa. Por que você tá nervosa? Ai, porque eu não tenho ansiedade. Dá pra não ter um treco aí, hein? Eu tô tendo já. Vai, lança aquela, aquela, aquela. Você vai tirar a camiseta e ela vai dar uma lambida no seu mamilo. Ai, eu quero! Só pra acender o farol. Pode lambida no mamilo? Eu não, eu não, você que vai fazer. Mas vem aqui, eu não vou aí não. Por que que eu não faço um negócio de mamilo? Levanta, levanta, levanta. Mamilos tem polêmicos. É só uma lambidinha. Olha a teta dele. Ó, vai sair do farol, hein? Olha a teta. Olha a teta. Olha a teta. Olha a teta. Tá filmada, vou ser pagadinha. Tá filmada, depois acessa lá youtube.com. Pergunta pra minha solinha. Que? Verdade, eu já filmo. De novo? Ah, verdade, mano. Eu tenho uma verdade. Eita. Que isso? Solta. Daquele momento que dá tristeza, a gente não sabe nenhum pose. Tá. Quem você tiraria aqui da casa? Agora, se você pudesse. Da roda ou da casa? Da roda, é da casa. Da noção. Tipo, olhando pelo contexto de produzir, de interagir com o público, essas paradas, mano. Ah, vou tipo, vou no pessoal, mano. Tipo, a Júlia. Eu gosto dela. Meu pistadinha. A Júlia. Ele me tiraria da casa, então. É isso. Quando ele vem falar comigo, eu vou lembrar. Aí, ó. Talvez ela vai levar pro pessoal. Ó, porque ela vai levar pro pessoal. Eu levo tudo pro coração. Aí você vem lá me dar os conselhos, enquanto a gente tá sentado em volta da piscina. Vem o que ela falou? Mas é que foi, gente? Com destino. Vai, Letícia, porra! Verdade ou desafio? Letícia. Letícia. Desafio. Eu te odeio. Então, vou deixar uma pessoa que tá muito estressada feliz agora, sabe? Dá um beijo na boca do Simon. Eu tô mal aconselhada. Eu vim pra fazer a felicidade das pessoas. Somente isso. Olá, tudo bem? Eu sou o novo morador. Meu nome é Simon. Eu não me conhece. Eu só quero ajudar as pessoas a se desespressar. Pode me chamar de Saiminho. Eu sou o João Mano. Levanta. Pode me chamar de Saiminho. Olha, levanta. Atitude. Tem que levantar. Entendeu? Fabela venceu, porra! Que é Guarujá. Ele perdeu o bebê. Ele perdeu o bebê. Ele perdeu o bebê. Calma aí, calma aí, calma aí. Ele perdeu o bebê agora, gente. Não era pra lamber o nariz, não. Pra deixar na boca. Vem lá no desafio, Rui, vem. Aue. 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 Ai, ninguém deu. Nossa. Agora você vai te ajudar, Leão. O Simon e a Julia já foram também, tem que rodar junto. Mas que a Julia? A Julia não, a Julia sou eu. Mas é eu com ela agora. Então, mas você tinha mandado ela dar o selinho nele? Não, foi o anão do selinho. Poxa, tá louca. Foi o anão da selinho nela. Mas foi a... Ela tá nervosa. Ih, tá nervosa. Mas ela falou a verdade, vai. Pergunta a mulher. Verdade? É verdade que você já dormiu com mais de uma pessoa na casa? No imílio, dormir ou de trantar? Trantar. Não. Nem com uma fila. Nem com uma fila. Ah, não sei. Tô na fila. Tô na fila aí. Mas é verdade, eu vou mentir pra quê? Não, não transei com ninguém. Ainda. Eita. É que eu só perdi ganhar a mão. Tô invertindo. Você pensa aqui. Vai, Em. Julia. Você pergunta com a Paola. Pensa com carinho, tá? Você vai mandar o desafio ou você vai mandar a verdade? Ai, não sei. Tô com medo. Se mandar a verdade. Eu também queria. Mas quando a gente quer causar polêmica, vai, um desafio. Desafio? É. Adoro desafio. Vai ser o sobaco de quem? Não. Não vai ser o sobaco de ninguém. Porque agora vai ser a dobrinha do... Brincadeira. Eu vou pensar uma coisa básica, então. Básico dela, fazer a mão na tromba. Não, não. Mas eu fiquei com medo agora. Eu desafio você fazer um body shot no Simon na tetinha dele. Caraca. Gente, a gente tem medo. Body shot na tetinha. Body shot, body shot, body shot, body shot. Body shot, body shot, body shot. Mas que dia acha é isso? É isso. Você coloca a bebida no peito dele e você vai lamber. Aí. Body shot. A, D, D. Tá bem que eu tomei banho, mano. Será? Será que eu tomei banho direito? Eu não sei se eu lavei minha teta, não. Não sei se eu lavei minha teta. Não, aí a gente vai ter que conversar. É, só. Tá ficando grande, não. Tem que deitar. Deitar no chão? Não, mano. Você não tem nem peito. Show, meu ar, fúbio. Show, meu ar, fúbio. Tem que eu sei que ele tomou banho, entendeu? Porque ele tomou banho lá no meu banheiro. É que os dois são meio que rivais aqui na casa. Então eu fiz isso pra causar o quê? Uma proximidade. Ô, toma cuidado com a quantidade. Ô, cuidado com a quantidade aí que tu vai derramar na minha teta, mano. Já vem logo, já. Tá, mas tem que ter com o olho fechado. Tira a mão, hein? O charme do negócio. Vem desse lado, nega. Vai. Cuidado pra não cair na cara do cara. Mas por que o anão vai fazer a body shot? Hã, aaaah! sair da brincadeira, então vou sair da linha geral também. Você quer me beijar e agora você fala que me odeia. Mas eu não sabia que era você. Eu não sabia que era ela. Eu quero beijar você e dar um sinto na sua puta. Pamela, beleza incrível. Feito gostoso. Verdade ou desafio? Desafio. Desafio você escolher alguma pessoa da roda pra você dar um beijo. Duas pessoas, no caso, vai ser um beijo estranho. Pô, tem que ser duas... Duas pessoas escolher? Você pode escolher duas pessoas da roda. Pode ser homem, pode ser mulher. Quem tá filmando pode participar também da brincadeira? Não, mas ela pode escolher homem ou mulher. Se ela não sentia vontade de beijar ninguém. Ele já até murchou. A cara dela. A cara dela. Ai... Beijar a pele do Simon, beijar ele. Mais quem? Beija com carinho. Mano... Escolhe o homem agora. O Teteu. Quem chamou o Teteu? Vamos fazer uma brincadeira. O Teteu estraga todas as chances de todo mundo aqui da casa. Ele estraga todas. Tadinho o bichinho não tá nem entendendo nada. Cortado o homem. Bem ruiva. Vai, vai. Vai, vai. Nossa, os dois é baixinho. Falou gigantesca. Vai, vai, vai. É só você viu assim? Não, é beijo. Beijo, beijo. Ai que delícia. Olha, olha que delícia. Olha isso. Não, pera aí. Você quer mandar na situação? Não gosto não assim não. Eu gosto de... Eu dominar. Eu vou tomar a doze. Só porque você é o único homem daqui. Ela não é sublimita. Não tem mais. Ele quer que ele beija primeiro pra ele perder. Ele é tribo. Vai, vai. Estou bem, estou bem. Vai, vai. Vai. Aí. Hum, hum. Chega. Eu vou fazer pra mim. A polícia. Ei. É maluco. E aí? E aí? Que é isso, povo? A Letícia foi a única que não conhece o saber. Gente, o vídeo acaba por aqui, tá? Se você gostou, dá muito like, hein? Dessa vez eu não fiz porra nenhuma. Não, calma aí. Oxi, cala a sua boca. Oxi, cala a sua boca. Eu vou desafiar. Eu vou desafiar. Eu desafio a Letícia. Ó. Não, sempre o mais pesado é comigo. É foda, viu? Eu desafio a Letícia. Dá um beijo e uma mordida. Não. Não, sempre o mais foda é comigo. Tipo, é foda. Eu vou embora. Eu tô indo embora. Porque é sempre o mais foda é comigo. Ó, eu vou deixar. Ela vai escolher algum homem da roda. Ela vai dar um beijo e uma mordida bem gostosa. Quem cheira que ela vai escolher? Tosa no pé da barriga. Esse cara são... A linha tão pesada é na barriguinha. Mas vocês sabem o que é pra fazer, né? Não, eu não entendi. Eu tava... Passa o olho de folha, amiga. Oxi, tá louca? Só vai. Não, eu não entendi. É um beijo e uma mordida no pé da barriga. Como assim pé da barriga? Pé da barriga. Amigo, você. Eu quero você hoje. Seu gostou. Nossa, estourou a boca. Ele já tava até preparado aqui. Calma aí, eu tô aqui. Não, é aqui, ó. Vai, vai, desce. É bem no pé da barriga. É aqui, ó. É um beijo que vai ficar muito filme pornô, né? Se ficar duro, vai morrer, viu? Mais embaixo, mais embaixo. Quase lá já, gente. Mais apoio. Tá bom. Ela pode ter ficado, mas... Mas não foi, né, mano? Galera, obrigado por... Todo mundo aqui que tá aqui, obrigado por esse vídeo maravilhoso. É... Foi isso. Qual a meta de like, Pamela? Vinte. Vinte? Vinte mil likes aqui nesse vídeo eu quero. E é isso, tchau. Curte, comenta, compartilha, manda pra todo mundo. Isso, isso. Não esquece. Curte, comenta, compartilha, se inscreve. E cala sua boca. Gostou da linguadinha? Não, não gostei da linguada. Feito gostoso. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.